Vocês estão preparados? Obrigada, amor! Aqui, eu comprei! Eu ainda estou dando uma zoiada nas lojas aqui pra ver se eu acho algum vestido pro casamento. Olha o drink que o Hector pediu pra mim. Margarida de morango, e aqui no limão tem outro shot de tequila. A verdade é que eu nem sei por onde eu começo. Bom, a minha pele, ela tá pronta. Lá no Instagram eu pedi pra vocês votarem entre duas opções pros olhos e pra boca. Ai, Senhor, na glória! Virou? Não virou nada! Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que caiu de paraquedas, meu nome é Beatriz Teixeira. Moro aqui nos Estados Unidos e tô voltando com esse canal maravilhoso que eu tô amando dividir com vocês momentos maravilhosos. E esse final de semana vai ser mega especial, assim, extra especial. Esse final de semana vai ser incrível, vai ser muito, muito incrível porque terça-feira é o aniversário do Hector, então no domingo a gente tá indo pra praia, a gente vai pra Virginia Beach e temos um casal de amigos que moram perto dessa praia eles nos convidaram pra ir lá pra casinha deles, ficar com eles então a gente tá muito animado. Uma pro aniversário do Hector, outra pra praia, outra pra ver nossos amigos enfim, a gente tá mega, mega, mega ansiosos. E também, como eu disse no último vídeo, caso você não tenha assistido ainda esse final de semana vai ser o casamento do chefe do Hector. Eu vou dividir com vocês a caça do vestido, se eu vou achar ou não vou achar que eu vou sair daqui a pouco atrás desse negócio. Minha maquiagem, meu cabelo, que vocês estão me ajudando lá no Instagram então, assim... Deus nos abençoe e bora pro vídeo. Ah, pera, calma, calma, calma. Antes de você assistir o vídeo todo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente vai bater 6 mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz. E deixa naquele like que você me ajuda pra que o nosso canal queira ser mais rápido. Então, por favor. Beleza. Bora pro vídeo. Bom, estamos na missão de achar um vestido pra ir pro casamento. não faço ideia do que eu quero. Na verdade, eu nem sei o que eu tô procurando. Um vestidinho pra ir num casamento. Vai ser meu primeiro casamento americano. Que na verdade é... Oi, que linda! Que na verdade é um casamento americano barra indiano. Então, assim... Não sei. Eu vou na Zara, que eu acho que posso encontrar alguma coisa legal ali. E na Macy's, eu acho. Eu realmente não sei o que eu tô procurando. Sinceramente, eu não sei porque eu achei que eu ia encontrar alguma coisa na Zara. Mas tudo bem, bola pra frente, bola pra frente. Agora a gente vai pra essa próxima loja. Eu não sei se eu vou achar algo pra mim. E se for de calça jeans? Bom, eu já expliquei pra vocês, né, que eu tenho vestidos. E eles são lindos. Um é preto, um é azul Tiffany. E o outro não é azulzão. Eles são maravilhosos. Não tem nada contra eles. Na verdade, eu até gostaria de usá-los. Porém, eu não sei se isso é muito chique. Talvez não. Eu não faço ideia. Porque casamentos e casamentos, né, gente? É tudo diferente. Então eu não sei. Então eu vim tentar achar alguma coisa mais verão. Talvez um pouco mais básica. Mas assim, caso eu não ache nada, eu vou com um dos meus vestidos. Isso não tem nada a ver, mas eu acabei de achar aquela coleção skins da Kim Kardashian. Meu Deus! Vocês não estão entendendo a qualidade desse tecido. Quanto será que é um? Vou cair pra trás? Cadê? Achei. 78 dólares. Acho caro sobre 21. Eu achei caro, mas vocês não estão entendendo a qualidade. Será? E tem aqui também esses pijaminhos. Meu! Eu não estou entendendo como que eles conseguem. É uma coisa muito, muito gostosa. Tipo, dormindo nas nuvens. Vocês estão preparados? Quem é essa Kim Kardashian? Meu Deus! Eu não esperava que ele me sentia muito confortável. Ele marca bastante, né? Então, tipo, vocês conseguem ver aqui a marca do meu sutiã. E aqui um pouco das minhas gostosuras extra, né? Mas, gente... Era pra eu estar vendo um vídeo pra casamento, mas... Kim Kardashian me pegou nessa. É a Kim Kardashian do Paraguai. Do 25 de Março. Tchau. É isso, Ken? Bom, resumo do dia Eu acabei vindo, comprei um presente pro Hector do Dia dos Namorados Que sim, tá atrasado E eu comprei um sapato pra ele trabalhar ou pra ele sair Bem bonito, eu mostro pra vocês quando eu entregar o presente E comprei também Fabletics Fabletics é uma loja de roupa de academia E eu tenho uma membership deles Que é tipo, eu pago 50 dólares por mês na Fabletics E aí todo mês eu venho na loja e eu escolho um look E é esses 50 dólares, sabe? Pago só a taxa, que é tipo 5 dólares Porque geralmente uma calça é tipo 60 dólares Um top é tipo 70 dólares Então vale mega pena pra eu comprar essa membership E é, agora eu vou encontrar o Hector A gente vai na verdade pra um outro shopping E comer, porque eu não comi nada o dia inteiro E é, vejo vocês daqui a pouco Obrigada amor Aqui, eu comprei Não precisava, vida Eu nem tava pensando nisso Eu tava doida por um presentinho Gostei Gostei pra trabalhar, pra usar Gostou? Chique Olha, parece chique né Gente rica, olha Gostou amor? Gostei Feliz dia dos namorados Te amo Estamos agora em outro shopping E ele comprou um presente de dia dos namorados pra mim Mas eu não sei o que é Ele também não sabe onde está a loja A gente tá os dois perdidos A gente não sabe o que é gente Eu ainda tô dando uma zoiada nas lojas aqui Pra ver se eu acho algum vestido pro casamento Mas tem algumas opções em casa que não são muito bem vestidos Eu queria usar preto Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos não pode usar preto em casamento Só funeral Que é só funeral Realmente as pessoas usam preto em funeral Aí pega mal né Mas eu ia mal usar preto Olha esse homem Deu a volta no shopping inteiro E a gente tava passando, 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 passando E ele fingia que não era com ele Safadinho Iiii Tá em mãos aqui Meu presente de dia dos namorados Mas ainda não posso ver Só vou poder abrir quando chegar no nosso restaurante Olha, abriu a caixinha Presente de dia dos namorados Qual é a primeira, escolhe Eu não sei qual que é qual Esse Carinha dela Vai amor Abre 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 Pode ser esse primeiro, vai As coisinhas da pulseira Que lindo Olha Eu amei, amor Gostou? Muito Vamos ver o outro Olha, esse é especial Tem mensagem dentro Tem mensagem dentro? Forever and always Ai, que lindo Showmate É Ai, que lindo, amor Deixa eu ver Olha, deu pra ver Ai, eu amei Eu não vou tirar a pulseira agora Mas eu vou colocar quando chegar em casa Gente, olha o drink Olha o drink O que o Hector pediu pra mim É margarida de morango E aqui No limão Tem outro shot de tequila Misericórdia Hoje é quarta-feira, meu amor Se ela não quiser, eu tomo Não, ele pediu pra ele Que ele sabe que eu não vou tomar tudo isso Olha isso É sábado, dia do casamento E a gente resolveu O casamento é às seis e meia da noite E a gente resolveu agora Ir no mercado pra comprar churrasco Por que não, né? Como eu disse pra vocês no começo do vídeo A gente vai viajar amanhã já pra praia E é aniversário do Hector Semana que vem Então a gente tá comemorando Esse nosso semana também Ano que vem não? Domingo? Ah, terça Nossa Terça-feira é o seu aniversário, meu amor Então a gente tá indo lá no mercado Comprar a picanha Coraçãozinha Então eu acho que o básico Pra gente deixar isso, né? Tranquilo Pra amanhã de manhã a gente viajar Agora Eu acabei de editar o último vídeo Do canal Que saiu Se você não viu Corre e veja Porque tá lindo Aí Peguei E já postei pra vocês lá no Instagram Porque vocês foram me ajudar a me arrumar hoje Quais são os dois penteados Que eu tenho em mente E os dois tipos de maquiagem Que tenho em mente Lembrando que eu não sou nenhuma profissional Mas vou tentar o meu máximo Ah, e agora Estamos indo no mercado Não almoçamos Vamos almoçar agora Vamos pegar um McDonald's Coisa rápida mesmo Porque a gente não tem tempo E aí quando for mais ou menos Umas duas e meia Eu vou começar a me arrumar Você vai falar Meu Deus, tudo isso? Gente, tudo isso por quê? Porque eu quero fazer uma coisa bonita, né? Poxa Não tem que Não tem que fazer nada Já tá? Ah Já é? Ai Coisa mais preciosa da minha vida Então Já decidi O meu vestido O meu vestido Na verdade Ele é um macacão Aí você fala Gente Vede macacão Pra um casamento Ele parece um vestido Eu vou mostrar pra vocês Na verdade Eu usei ele No nosso aniversário De casamento De um ano Muito lindo Muito lindo mesmo Ok Chegou o momento A verdade é que Eu nem sei por onde eu começo Agora sim Coloquei a minha luz De profissional aqui Ai Que luz de cabeça Então Eu já lavei meu rosto E eu vou começar Com o meu cabelo Bom Como vocês estão votando Lá no Instagram Eu acabei de checar E o penteado Que ganhou Foi este daqui Esse estilo Porque eu vou tentar Imitar essa obra de arte Ai Pensei que eu tava filmando E eu fiz várias coisas Falei com a câmera Por uma hora E agora que eu vi Que eu não tava filmando Resumindo Gente Eu não sei Não sei Não sei se vai dar certo Ok Atualização Deixa eu procurar Ajuda dos universitários E eu abri o YouTube Pra ver mais ou menos Como é que eu faço Esse penteado E a minha cabeça Eu tava pensando Em encaixar ele primeiro Depois passar a escova Pra deixar aquele efeito Ondulado Mas eu mudei de ideia E agora eu vou primeiro Fazer a franja Que é prender ela Tá O que ela disse É você vai usar A ponta do seu nariz Como referência E subir Pra pegar E fazer A divisão certinha Uau Eu gostei disso Ó Tá quase lá Tem o Fid Jesus Aqui que eu não quero Voltar pro lugar Tchau 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 Por assim Dois segundos Me achei parecida Com aquela atriz brasileira Ai qual foi o nome dela Ela foi da sereia Ela Por tipo Dois segundos Dois segundos mesmo Isso vocês consideram Tipo Ai tá se achando Porque juro que Foi tipo Na genu 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 Genuidade Como que eu vou me achar Gente Não precisa nem falar Português direito Misericórdia Não julga Tem que ver O coisa final Agora vamos pegar E soltar essa julga Aqui Uuu Ai tá feio Bom gente Agora eu vou fazer A minha maquiagem Como eu disse Eu já lavei o rosto Antes de fazer meu cabelo Fazer meu cabelo Que eu ainda Ai eu não sei Qual que é a minha posição Sobre meu cabelo Esses dias pra trás Eu conversei com vocês Lá no Instagram Falei que Não é todo dia Que a gente Se sente bonita Não é todo dia Que a gente pega E fala Ai nossa Meu corpo tá bonito Eu tô bonita E eu sei que talvez Esse assunto agora Seja um pouco Ai eu queria falar sobre isso Mas eu acho que é importante A gente poder conversar Sobre Tudo abertamente Sabe Eu recebi Muita Muita Mensagem Falando sobre esse assunto Sabe Sobre Querer se sentir mais bonita Aprender a cuidar De você mesma E eu Na verdade Eu fiquei até surpresa Às vezes Olha como é engraçado É muito importante A gente conversar Sobre as coisas Eu achava que eu tava Passando por isso Sozinha Tipo Ah Coisa na minha cabeça Ou Ai nossa Ninguém vai entender Eu gosto de ser muito sincera Com vocês E gosto de sempre Expressar o que eu tô sentindo O que eu não tô sentindo E eu recebi Muita Muita mensagem Falar Ai Bia Tô me sentindo do mesmo jeito Ou me confortando Do tipo Meu Já passei por isso Sabe Vai ficar tudo bem Ou Do tipo Tô lá mesma Sabe É muito importante A gente se amar E é muito importante A gente ver pessoas Principalmente mulheres Se amando E cuidando Delas mesmas Isso Porque isso faz com que Seja um padrão Sabe Tipo Não A gente tem que se amar Não A gente tem que cuidar De nós mesmas A gente tem que se sentir Gata pra caramba Eu estava me deixando Muito de lado E muito desculhambada Meu cabelo Toda hora tava bagunçado Eu não sabe Nem tava me preocupando Se eu tava Me sentindo bonita Ou não Colocando um rímel Pra ficar diferente Não que só com a maquiagem A gente se sentindo bonita Não me entenda mal Mas enfim E aí conversando com uma amiga Eu falei pra ela Nossa realmente Eu não tô me cuidando E eu tô vendo isso Sabe Então Às vezes a gente tem que Te dar um pouco de crédito Mas acho que agora Eu tô falando muito no vídeo Vou colocar uma música bonitinha Pra vocês verem Enquanto eu tô me maquiando Pausa no música bonita Eu não tenho costume De fazer as minhas sobrancelhas Geralmente eu não faço nada Na verdade Eu passo o pentezinho E só Só que minha mãe do coração Ela me ensinou meio que esse truque Que eu ainda não sei como é que faz Mas eu tô tentando fazer a mesma coisa Então Me desejem sorte Pode continuar a música Bom Bom, a minha pele Ela tá pronta Lá no Instagram Eu pedi pra vocês votarem Entre duas opções Pros olhos e pra boca Uma era essa daqui Que é uma coisa mais Estim Pan Nos olhos E uma boca nude E a outra Era essa daqui Que é uma coisa mais delicada Mais simples E uma boca mais chamativa A votação ganhou A segunda opção Que foi Uma boca mais chamativa E um olho Delineado Mais delicado Então Como eu já fiz na minha pele Que a minha pele Realmente eu sempre faço a mesma coisa Agora a gente vai partir Pra parte delicada Dos olhos Gente, eu confesso Que esse coquinho Que eu fiz Assim, provisório Tá me apetecendo Eu gostaria Na verdade De coque Bom, gente Acho que meus olhos Estão prontos Em questão de Sombra, né Agora eu vou tirar Isso aqui Que eu já parei de mexer Com o brilho Tem duas coisas Da maquiagem que eu sou péssima Colocar cílios pro xílio E delineador Noi senhor da glória Pera, eu tenho que estar Muito concentrada Pra esse momento Vou ter que colocar aqui Eu ia falar Tô tampando a minha bagunça Vocês não conseguem ver Mas Vocês estão vendo Eu faço muita bagunça Quando eu me maquio Muito Esse aqui Olha Tá muito mais grosso Esse aqui Tem uma curvinha Esse aqui não Eu vou colocar Cílios pro xílio Então talvez Não fique tão ruim assim Gente, o Hector Falou que esse aqui Tá mais bonito que esse Agora eu já não sei Mais o que eu faço Na minha vida Eu achei ele muito grosso Porém, quando você coloca Um coisa desse aqui Como tu tá arrumado Não sei Como tu tá arrumado Bom, agora vocês vão ver Um pouco da diferença Eu sempre penso que Maquiagem já não tá pronta Até os cílios Eu não sei colocar o rímel Esse aqui é o meu primeiro rímel Que eu coloco Depois eu venho com o outro Tem mais Olha, coloquei os cílios puxiço Em um olho Esse aqui é só os meus cílios Mesmo com rímel Uma camada só Esse aqui é meus cílios com rímel E os cílios puxiço Bom, eu vou colocar agora O segundo cílios Né O desse lado aqui Com vocês Tá aqui na minha mão Colocar os cílios Não é comigo Porém, eu tenho que Me engabar Porque eu não sei De longe pelo menos Tá parecendo muito bom Né Tá linda Tá linda, querida Foi? Meu Deus Eu acho que deu certo Ai, meu Deus Eu tô muito feliz Eu consegui fazer essa maquiagem Gente, sério Eu tô muito feliz mesmo De verdade Estamos agora a caminho Gente, eu sei que vocês vão falar A cabeça, o cabelo tá preso É um calor Mais um calor Que eu comecei a suar muito Pra preservar o penteado Eu preferi prender E agora A gente tá chegando aqui Levemente atrasadinho Mas tudo bem Venha, vai Viu? Viu? O que é legal? Chegamos, chegamos Olha, o penteado aqui, ele sobreviveu Essa parte aqui eu prendi mesmo Porque não tava aguentando o calor Olha o meu marido, que lindo Teve uma velhinha, gente, que ela chegou assim pra mim Na pista de dança, ela sussurrou assim no meu ouvido Ela falou assim, como você consegue ser Absolutamente perfeita Eu fiquei muito, muito feliz Com o meu penteado Pela primeira vez, gente, ó Eu tive uma meia penteado Eu queria dormir assim pra acordar assim Lindo e maravilhoso amanhã Mas eu vou pro banho agora É amanhã de manhã, daqui tipo 6 horas Na verdade, a gente vai tentar acordar pra ir pra praia Bom, eu ainda não sei se eu vou Terminar esse vídeo agora Ou se eu vou continuar Ou vai começar um novo vlog Porque é aniversário do Hector essa semana Então, não sei, amei compartilhar essa noite com vocês Amei compartilhar essa aventura Que foi fazer essa maquiagem, esse cabelo E amei compartilhar tudo com vocês Como sempre Vocês são maravilhosos Muito obrigada pelo carinho e apoio de todos vocês Vejo vocês no próximo vlog E vai ser muito, muito legal Porque a gente vai pra praia Então, fiquem por aqui Um super beijo Amo vocês Fiquem com Deus E até a próxima Eu não paro de comer a areia, gente Eu não paro de comer a areia, gente Eu não paro de comer a areia, gente Não paro de comer a areia, gente Oh meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau.